Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar Fui feito de samba, de samba pra gente, samba Quando não puder pisar em mais na avenida Quando as minhas vidas não puder agendar Levar meu corpo junto com o meu samba Meu anel de bamba e traga, que mereço usar Quando não puder pisar em mais na avenida Quando as minhas vidas não puder agendar Levar meu corpo junto com o meu samba Meu anel de bamba e traga, que mereço usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir, deixe-me estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixe-me estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O bolo foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O bolo foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando não puder pisar em mais na avenida Quando as minhas vidas não puderem agendar Levar meu corpo junto com o meu samba Meu anel de bamba e traga, que mereço usar Quando não puder pisar em mais na avenida Quando as minhas vidas não puderem agendar Levar meu corpo junto com o meu samba Meu anel de bamba e traga, que mereço usar Eu vou ficar No meio do povo espiando A mangueira perdendo, ganhando Mais um carnaval Mais um carnaval A desgemer e expedir Deixa essa vista mais novo O meu pedido final A desgemer e expedir Deixa essa vista mais novo O meu pedido final A desgemer e expedir Não deixe o samba acabar O meu pedido final Não deixe o samba acabar O morro foi feio de samba De samba pra gente sambar Não deixa o samba voar Não deixa o samba acabar O morro foi feio de samba De samba pra gente sambar Não deixa o samba voar Não deixa o samba acabar Obrigado.